Estou aqui na cidade de São José da Tapera, no Alto Sertão de Alagoas, onde acontece a abertura do Natal Luz 2021. Confere aí! Agradecer, assim, especialmente a Nara, o Natal, você sabe, Nara, que você há algum tempo vem, algumas noites eu acordava em casa reclamando, chorando, não vai ter Natal, não vai ter Natal, porque as coisas se valem para fazer, tudo muito difícil, tudo muito caro. Então, assim, está perto dessa tradição e queira a Deus que cada ano possamos melhorar. Agradecer a Deus para o ano que está começando a terminar e pedir a Deus um 2022 com muita paz. Que Deus abençoe, que Deus ilumine um ano difícil de pandemia. todos aqui vivos, pedir a Deus que a saúde predomine. 5, 4, 3, 2, 1, pode liberar porque não é a luz! Minha tapera, terra de gente bonita, de um povo que acredita no mundo melhor. O povo simples, honesto e os pitameiros, tem o coração guerreiro. Oh, minha tapera! Minha tapera vem de toda criação, de cabra, da plantação, da cadinha. Minha tapera, terra de gente bonita, de um povo que acredita no mundo melhor. O povo simples, honesto e os pitameiros, tem o coração guerreiro. Oh, minha tapera! Minha tapera vem de toda criação, de cabra, da plantação, da cadinha. Minha tapera, terra de gente bonita, de um povo que acredita no mundo melhor. O povo simples, honesto e os pitameiros, tem o coração guerreiro. Oh, minha tapera! Vem! Vem! Paz e tranquilidade na minha cidade é bom de se viver. Vem! Vem! Paz e tranquilidade na minha cidade é bom de se viver. Venha, venha! Vem! Paz e tranquilidade na minha cidade é bom de se viver. Vem pra tapera! Mesmo quando, minhas apérias lá, Obrigado.